Música Como algum dia me deixaste entrar Música No puedo darte mi vida Música Yo no tengo la sanidad Música Minha solución Arden las heridas Música Música Arden la reacción Música 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 E as perdias Vai direto ao coração E se esperar O que outros esperan Pero eu não sou De reclamar Não me conformo Com o que será Eu não sou De reclamar Eu não sou Eu não posso De reclamar De reclamar Eu não tenho A salida A solução A salida 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 De reclamar A salida 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 E aí